Música Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal Eu estou aqui com o carro, o D-Class Tornado aqui, o nosso amigo Top Hudson Aqui porque chegou tunagem agora no Benes, para ele parece que agora dá para deixar ele Low Rider, vamos deixar o Doc Hudson Low Rider, vamos ver como é que vai ser, eu não quero mudar a característica do carro, eu quero só deixar ele Low Rider mesmo Melhoria, está aqui, 375 mil Aê Ah Ó, já ficou Já ficou mais cavernoso Vamos ver aqui Para-choques Dianteiros É, não, é aquilo que já tinha antes, traseiros Eu não gosto nenhum desses aqui Não, deixa quieto Chassis Agora tem algumas aqui que De repente vale a pena Combinação de detalhes, acho que essa aqui ficou legal Antenas Ah, vou colocar umas anteninhas aqui Não, 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 muito, muito idiota isso aqui Essa aqui eu gostei, vou deixar essa aqui Acabamento Ahn Não Um deles aqui O acabamento dele vai ser prateado mesmo Tanque Não Motor Ahn Tá, vamos pintar o motorzinho Filto de ar Deixa bem esportivo aqui Motor já está no máximo Escapamento Ele está normalmente aonde Escapamento está onde Perdeu o escapamento É, agora eu posso decidir colocar atrás ele aqui Acho que vai ficar mais legal lá atrás Ah, aqui ó Tu O quádruplo, né Esse aqui eu gostei Significa que tem muita potência para escapar O Não, o capô é só daquele jeito Busina Não, já tem Hidráulica É, vou colocar a hidráulica aqui Mais poderosa que tem, né Interior Acabamento Design do acabamento Aqui Ficou show de bola, hein Vintage Vintage Crocodilo, né É, de crocodilo eu gostei Cor interna Não A cor interna eu quero deixar bem branco aqui Para O prateado Para que seja o Contraste, né Branco gelo Ou então prata Aço Prata azulado É esse cara aqui Cor do detalhe Ah, este vai ser em vermelho É Enfeites Ah, não vou colocar não Painel Onda azul Interessante Mostradores Mostradores Engraçado que não dá para Ver os mostradores, né Deixa esse aqui mesmo Chamas negativas Volante Bem clássico Esse aqui, né Volante interessante Câmbios É, eu acho que eu gostei Aqui da Do pistão, né Da copa pistão Aqui É isso aí Placas De enfeite É, aqui tem um Que é só SA Escrito, né Esse aqui Logo agora Até um Coisa japonês Mas é SA, né Iniciar de San André Não, eu não vou colocar também Cor das luzes Não Vou colocar não Porque senão ele fica Muito estranho Aqui Estampa Vamos ver estampa Aqui pro Nosso amigo Toque Hudson Os raios Os raios Com mais fitas Mais raios Com fitas Mais raios Com fitas Bem raios Com fitas Esse ficou legal, hein Mais escuro Parece neon Esse ficou Show de bola também A verde não combina A rosa não combina Ó Este daqui Cara Parece que tá saindo Fogo dos detalhes Cara Tá louco Olha só Aí tem uma mulher Em cima Ali, né Não combina Não É O tema Aqui do Carros Aqui Esse aqui Até que ficou Legalzinho Mas também Não combina Muito Mas vou deixar Esse aqui Com alguns detalhes Algumas cores Aqui Ficou legal Atenção Placas Pintura Já tá legal O teto Hum É engraçado que não tem a capota rígia Transmissão já tá no máximo Porta malas Ah, tá Tem os Subwoofer Aqui, né Não deixaram Turbo É Já tem Pneus Unidorias do pneu Design do pneu É Pneus personalizantes Tipo de roda Originais do Benes É, mas a roda aqui Ela já tá Do tipo Que tem que ser É que eu não quero Descaracterizar o Doc Hudson O Doc Hudson Ficou Muito bom Pro Pro Declasse Tornado Agora vamos Acho que é isso aí Acabou Tem mais não Isso aí Nosso amigo Doc Hudson Deu uma tunada Aqui Deu Deu uma Uma repaginada Ficou show de bola Hein Olha só Eita Nós Vamos ver como é que ele anda rápido Vamos ver se ele anda rápido Ó Tem potencial É Esse carro Os Low Rider Aqui Se tu faz isso aqui Deixa ele empinado Assim Desse jeito Ele anda mais rápido Tem potencial Pra Ser rápido A aceleração dele É fraquinha Não Não É Devagar Opa Os carros Os carros estão demais Vou falar então Eu vou encerrar o vídeo por aqui Até a próxima Valeu Eu vou encerrar o vídeo